Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Falo-vos desde o passado, nesta segunda-feira, dia 16 de setembro. Eu anunciei no primeiro vídeo gravado de hoje, o primeiro vídeo de Levítico 26, que eu gravaria 12 vídeos hoje nessa empreitada, os 3 vídeos de Levítico 26, os 3 de 27, os 3 de números 1 e os 3 de números 2. Vou gravar agora o nono vídeo da empreitada, último vídeo de números 1, Marcha Soldado Cabeça de Papel. Estou feliz porque estou conseguindo, mas só vou ficar feliz mesmo, 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 depois que eu conseguir gravar o dozimo. Vou gravar o nono agora, depois o décimo, aí o onzimo e o dozimo, aí eu vou ficar feliz. Amanhã, terça-feira, dia 17, eu tenho que gravar os vídeos das 19 horas, porque eu gravei esses 12 meio-dia, mas são dois vídeos por dia. Esse necromante é doido, sendo doido, já é complicado a arrecadação do canal, eu preciso arrecadar, mas eu não estou trabalhando, eu deixei o doutorado, eu era um coordenador de doutorado. Doido, 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 doido Mesmo que eu tenha mais de 37 anos de contribuição E só posso me aposentar em 2026 Eu então decido deixar o doutorado sem poder me aposentar Para traduzir a Bíblia Eu, um ateu Que acredito mais no tio Patinhas do que em Moisés Mas faço com responsabilidade E vivo disso Então, por favor Não precisam dizer vai com calma, professor Não tem que ir com calma Eu tenho que fazer o que é necessário E tentar fazer bem feito E tentar fazer com alegria E torcer para que o retorno financeiro Seja uma consequência disso Então faço com alegria trabalho feito um burro E espero a recompensa do meu trabalho De eu decidir numa segunda-feira Segunda-feira Gravar 12 vídeos Porque é necessário fazê-lo Conseguir e tirar alegria disso Isso tem sido minha vida Tirar alegria do fruto do meu trabalho Dessa vez sem patrão São vocês que remuneram o meu trabalho E eu só espero que reconheçam Essa frase vale para alguns Que ponham a mão na consciência A mão no bolso E contribuam Para os que não têm consciência Não há o que falar Para os que não têm bolso Não se amofinem Não é para vocês Não é para vocês esse recado E para os que têm consciência E bolso E já contribuíram Toda a minha gratidão Toda a minha alegria E eu estou Acreditem Alegre nesta tarde Porque estou conseguindo Trabalhar E cumprir Meus planos Nono vídeo Números capítulo 1 Vamos lá Vamos rápido Vamos já Muito bem Terceiro vídeo Da série de números 1 Sábado 6 de outubro Para quem está assistindo Na saída No disparo Ainda é tempo de você se agendar Para a live dos mil dias No dia 28 de outubro Não perca isso Mil dias 28 de outubro 10 milhões de visualizações Mil peregrinos online Como é o terceiro vídeo Sem tour Sem mini tour Vamos direto à leitura E ao comentário Para os filhos de Dan Os parimentos deles Para os clãs deles Para a casa dos pais deles Em rol de nomes Desde filho de 20 anos E para acima Total de saidor de regimento Os visitados deles Para o galho de Dan Dois e sessenta milhar Dois e sessenta milhar Dois e sessenta milhar E sete de centenas Para os filhos de Asser Os parimentos deles Para os clãs deles Para a casa dos pais deles Em rol de nomes Desde o filho de 20 anos E para acima Total de saidor de regimento Os visitados Para o galho de Asser Um e quarenta milhar E cinco de centenas Filhos de Naftali Os parimentos deles Para os clãs deles Para a casa dos pais deles Em rol de nomes Desde filho de 20 anos E para acima Total de saidor de regimento Os visitados deles Para o galho de Naftali Três e cinquenta milhar E quatro de centenas Esses são os visitados Que visita Moshe e Aharon E os levantados de Israel Dois dez homens Homem um para a casa Dos pais dele são eles E são o total dos visitados Dos filhos de Israel Para a casa dos pais deles Desde filho de 20 anos E para acima Total de saidor de regimento Em Israel E o total dos visitados Seis de cem milhar E três de milhares E cinco de centenas E cinquenta E os Leviim Para o galho dos pais deles Não se visitam eles No meio deles E fala Yahweh A Moshe para dizer Somente o galho de Levi Não visitas tu E a cabeça deles Não levantas tu No meio dos filhos de Israel E tu Faz visitar tu os Leviim Sobre o estabelecimento Do testemunho E sobre o total dos utensílios dele E sobre total Que está para ele Eles Levantam eles O estabelecimento E o total dos utensílios dele E assistem eles Ele E ao redor Para o estabelecimento Acampam eles E no partir do estabelecimento E fazem descer Ele Os Leviim E no acampar Do estabelecimento E fazem erguer Eles Os Leviim E o estranho próximo É feito morrer E acampam Os filhos de Israel Homens sobre o acampamento dele E homens sobre o estandarte dele Para os regimentos deles E os Leviim Acampam ao redor Para o estabelecimento Do testemunho E não está Indignação Sobre a comunidade Dos filhos de Israel E guardam os Leviim O guardamento Do estabelecimento Do testemunho E fazem os filhos De Israel Conforme total Que manda Yava Moshe Assim Fazem Eles Vamos lá Deixe aí Um comentário Um O que você tem achado Da tradução E com tradução Você pode Tanto avaliar O resultado Da tradução em si As palavras escolhidas A sintaxe A correção No nível de sua competência Para isso Mas também A arte estética Da organização A decisão Da divisão Do texto Não pela regra Da sintaxe Da língua portuguesa Mas pelo que eu estou Chamando de fôlego retórico A divisão Está em razão Da respiração Da leitura pública Já percebeu isso? O que você tem achado? Aprova? Desaprova? Há algo que poderia Melhorar? Deixe um comentário Incremente O Grupo de comentários Do vídeo A sessão de comentários Com a sua Avaliação E avalie também A minha performance De leitura Nada de Cid Moreira Eu não tenho vocação Para isso Mas eu estou Me esforçando Mesmo quando É um texto Sob certa ótica Enfadônio Eu tento Trazer Alma Por assim dizer Para a entonação Tento fazer agradável Principalmente Pelo fato De que eu sei Que as pessoas Assistem Na sua esmagadora Maioria Como se fora Um podcast Pouca gente Senta E assiste Eu sei Que tem gente Que senta E assiste E o meu respeito Absoluto a eles Vai pelo fato De que o pessoal Do podcast Não precisa De vídeo 4K Vocês não sabem A despesa Que é Um equipamento Para gravar E transmitir Em 4K Então eu faço Não em respeito A quem ouve Como podcast Não precisava Podia ser 720 Som de qualidade Mais a imagem Que se lasque Mas eu sei Que tem aí Um punhado Uma minoria Mas não é Um ou dois Eu calculo Em torno de 30% De quem assiste Aos vídeos Que assiste Na TV Tem gente TV de 39 mil Polegadas Na parede Então O investimento Pesado É difícil Até de arquivar Os vídeos Porque eles ficam Gigantescos Você não faz ideia Gigantesco O tamanho Dos vídeos Gravados Então Eu faço Em respeito A esse pessoal Que assiste Você então Avalie A minha Performance De retórica Está aprovada Eu nunca imaginei Fazê-lo Vamos então Ao comentário Porque estamos aqui Para isso Vamos comentar O texto O texto Recupera O finalzinho Do vídeo Anterior Ainda estamos Na formatura Do seu filho Ou seja Aquela cerimônia Nesse caso Litúrgica E mágica De evocação Do espírito Cívico Militar Teológico Guerreiro Terrorista Revolucionário E petrália Dessa gente Judia Que não Obedece Ao líder Do império Colocado lá Por Deus E vai brigar Com ele Ou seja Quando é você É vontade De Deus Quando é os outros É terrorista Se fossem árabes A gente estava dizendo Que era terrorista Como é judeu É guerra santa Eu tenho nojo Dessa palhaçada De que quando é a gente É bom E quando é os outros É mal Mas ali estavam eles Perfilados Na cerimônia litúrgica E mágica Chega a hora Da tribo de Dan E eles estão Excitadíssimos Os parimentos Para os clãs Para a casa dos pais Em rol de nome Moleque de 20 anos Para cima Que pode pegar espada Porque vai pegar espada E brigar com um grego Total de saidor De redimento Tó, 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 tó Não é o corno É o chofar Dois e sessenta milhares Sete de centenas Nossa, bastante gente Sessenta e dois mil e setecentos Cabeça Vai ser o mesmo Para a ser Vai ser o mesmo Para Naftali E aí chega a hora De fazer O saudão Da bagaça Aí vai lá O despudoradamente Mentiroso Do narrador E fala Que esses são Os visitados Que Moisés visitou Mentira Entenda que O narrador Sabe que está contando Uma mentira E a Haran Mentira Os levantados De Israel Lá no deserto Mentira Dois, dez homens Ou seja Os doze homens Cabeça De cada tribo E cada homem Para a casa Dos pais deles Então Os doze Cabeças E cada homem Daquelas centenas De milhares Lá Mentirosamente Anunciados Todos eles São segundo A casa Dos pais Deles E foram Visitados Todos Os que podem Servir Num regimento Militar Em Israel Total Seis de cem milhar Então Seiscentos mil E três De milhares Seiscentos e três mil E cinco De centenas Seiscentos e três mil E quinhentas E cinquenta Seiscentos e três mil Quinhentos e cinquenta Pessoas Meus ovô Meus ovô Na época Em que Jerusalém Foi invadida Por Nabucodonosor Não tinha cinquenta mil No deserto Vai ter Seiscentos e três mil Só de macho Só de testículo De vinte anos Para cima Porque tem testículo De vinte anos Para baixo Proporcionalmente Tem mais testículo De vinte anos Para baixo Do que para cima Sem contar Mulher Vai bater Na casa Dos dois milhões Meus ovos Tu não fica Com a cara Vermelha Não Seu narrador Sem vergonha Mentiroso O pai da mentira Não é o diabo O texto Diábico Não vou falar Que é diabólico Mas é diábico Mentiroso Mentiroso O Leviim Não vai Qual é a explicação Ah É porque Yarva Sempre Yarva Justificando As vontades Do poder Não sabe Os Leviim Não vão Porque Yarva Falou a Moshe E falou Moshe Você não Vai mandar O galho De Levi Formar exército Não Não vai Eu mandei Construir Um estabelecimento Muito bonito Muito grande Muito pesado Aquilo é um Dinossauro Tem que ter gente Para limpar Carregar Desobstruir Acampa Desacampa Levanta Baixa Então vai ser A tribo De Levi Nada De ir Para a guerra Deixa os otários Ou quer dizer Deixa o povo Corajoso Cheio Do espírito De Deus Ser bucha De canhão O pessoal Aqui do clero Vai ficar Na retaguarda Orando Só cuidando Do templo Quem vai levar A espadada Na cabeça É o tonto Lá Do Camponês E você faz O seguinte Você vai Incumbir Os Levi Do meu Estabelecimento E eles vão cuidar Do estabelecimento Como um todo Dos utensílios E de tudo Que pertence Ao estabelecimento São eles Que vão Levantar O estabelecimento Vão montar Por de pé O estabelecimento E o total Dos utensílios Altar A arca A divisória A mesa de ouro O candelabro Que ora é lamparina Ora é candelabro Tudo eles Que vão fazer E eles vão Assistir Eles é que vão Tomar conta Vão limpar Vão vigiar Vão fiscalizar E eles vão Acampar ao redor Do estabelecimento Porque esses Chico Ruela Bucha de canhão Que eu estou Separando Para ir lutar Com os gregos Se eles Encostarem No templo Dá ruim Eles servem Para morrer Para enfrentar Grego É a turma Do grego Não chega no templo Eu me mato Mas o grego Não chega no templo Coitados Vai chegar no templo Quer queira ou não A bucha de canhão Mas esse povo Que agora há pouco Estava ali Nos aleluia Ai excitações Ai excitações Serve para morrer Na guerra santa Mas se ele Encostar No meu tabernáculo Eu mato Eu mato A bagaça Toda Então como é que eu vou fazer Eu preciso deles Para eles Tentarem conter Os gregos Que eu não estou afim De levar um chute No fiofó Do tal Dos eus Eu não vou Com a cara Daqueles eus Então vamos fazer o seguinte Fica os leviim Em volta Os leviim São os levitas Eu acho que você Já se deu conta Né Eles vão ficar Em volta Do santuário Fazendo uma contenção De pureza E santidade Ai vai ficar Um grupo de Bucha de canhão Ao norte Bucha de canhão Ao leste Bucha de canhão Ao oeste Bucha de canhão Ao sul E fica tudo Organizadinho Vai morrer mesmo A população Mas é o grego Que mata Mas ele não pode Encostar no meu santuário Que aí é o meu santuário Que mata Então para proteger A bucha de canhão Que vai morrer Em nome De Yave Yave sou eu A bucha de canhão Que vai morrer Em meu nome Não encoste no templo Porque eu mato Eu perco essa guerra Mas mato A bagaça toda Então Senhor Moisés Ficção Nunca existiu Pegue os levitas Do deserto Que nunca existiram Nem os levitas Nem o deserto Vamos mentir Para o povo De que lá no deserto Eles eram A Cortina De contenção De santidade E vamos explicar Que os levitas Não vão enfrentar Os gregos Porque Yave Quer eles Protegendo O templo Mas o povo Vai acreditar Se não acreditar A gente mata Ora bolas Não sabe como funciona No exército Então é assim Eles vão Acampar Ao redor Do estabelecimento E vão assisti-lo Protegendo E quando o estabelecimento For partir Ele desmonta O estabelecimento Inteiro Tira prego Tira corda Tira tábua Tira parafuso Tira bodega toda Carrega Carrega nas costas São os camelos De Yave Aí vão Pelo deserto Do nunca Aconteceu Vão Pela travessia Do jamais É verdade E aí Quando Yave Diz Acampar Aí eles Botam no chão Tudo Os camelos De Yave Aí viram Os castores De Yave Do deserto Montam A bagaça Toda de novo Aí acampam Os filhos De Israel Em volta Dos Levim Com os seus Estandartes Apareceu O estandarte Não se preocupe Que no capítulo Seguinte É bandeira Para todo lado Você não tem Ideia Da quantidade De bandeira Que tem Do outro lado Quando você Fecha o olho Faça como Feche o olho E visualize É um acampamento Grego Israel não tem Exército Para isso Israel não tem Gente Para essa Configuração Mas o texto Desenha um acampamento Grego militar Um acampamento Romano Militar Bandeira Para todo Canto Centurions Chefes De mil Guarnições Alguém está Desenhando no papel A utopia A utopia De aquele punhado De gente Esfarrapada De Judá É o exército De Yavé Cada Deus Com o exército Que tem Os Levi Então acampam Fica tudo bacana E vejam E não há Indignação Furor Contra a comunidade Porque se os Levi Não protegerem O templo Eu mato Todos os soldadinhos Marcha soldado Cabeça de papel Se não marchar direito Encostar no templo Babau Aí os filhos de Israel Lavagem cerebral Fazem conforme Que manda Yavé Não perca de vista Que toda A interpretação Que eu fiz Se trata Da Alegoria De um exército Militar Judaíta Supostamente Para o enfrentamento Dos gregos É uma especulação De minha parte Não significa Que seja Assim Significa que Estou sugerindo Como hipótese Que seja Assim Estou aberto A hipóteses Melhores Porque há Hipóteses E hipóteses Tudo na Interpretação Que eu propus Faz sentido Mas Não é porque Faz sentido Que está certo Tudo O que eu digo Pode estar Errado Duvido Que tudo Que eu diga Está errado Mas Pode estar Eu duvido Por outro lado Duvido Que não haja Alguma coisa No que eu digo Que não esteja Certo Duvido Há coisas Certas No que eu digo E há coisas Erradas Cade a você Discerni-las Se você diz Que tudo está Errado Você é um Despeitado Imbecil Se você diz Que tudo está Certo Você virou Tiet E não me Agrada Tanto Quanto O despeitado Imbecil Eu quero Vê-los Lúcidos Autônomos Ouvindo Com crítica O que eu digo Tanto Quanto Com crítica Ouvimos Tudo Que toda Gente Diz Se você gostou Clique no Joinha Deixe o seu Comentário Compartilhe o vídeo Com a sua Rede de contatos Torne-se Membro do Clube de Membros Da Tenda Do Necromante Apoie o meu Projeto de Tradução Da Bíblia E no dia 28 de Outubro Esteja presente Na live Dos mil dias Dez Milhões De visualizações Mil dias Da Tenda Do Necromante Mil Peregrinos Online Será Se vocês Vão me dar O prazer Me surpreendam Me surpreendam Pena Que não Teremos Mil Apoiadores Da nossa Bíblia Livre É disso Que eu Preciso Mais do que Mil peregrinos Numa live O canal Precisa De mil Apoiadores No projeto De tradução Mas se não Podemos Caçar Com cão Vamos Com gato Vamos De mil Peregrinos Online Porque eu Vou comemorar Do mesmo Jeito Tchau Números Um Mal Chegou Já Foi Vem Número Dois Vem Nimin Tchau 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 Tchau